Sei que nada vai mudar As nuvens se transformam pra sempre se juntar Eu sinto bem mais perto o final Como pode um grande amor aos poucos se agarrar Te amo, te amo, mesmo saber que você não é mais Um dia, um dia eu quis e assim vou ficar Vai ser assim pra sempre vou te amar Não, o tempo não vazou O vento vem mais forte agora Sozinho aqui estou Eu vejo Teu rosto em cada olhar Volto pra o mesmo amor Eu volto a te encontrar Te amo, te amo, mesmo saber que você não é mais Um dia, um dia eu quis e assim vou ficar Vai ser assim pra sempre vou te amar Toda vez que eu te falar Que eu não quero mais te amar Te amo, te amo Toda vez que eu te dizer Eu não quero mais querer Te quero, te quero, te quero Te amo, te amo, mesmo saber que você não é mais Quem tem, porque você não é mais Que você não é mais Me pergunto bem, mesmo saber que você não é mais E assim, o Senhor, vai ser assim E assim, o Senhor, vai ser assim